Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar, por Rogério Paiva 5, parte 2 Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente, Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, Guia-me na tua verdade, e ensina-me, Pois tu és o Deus da minha salvação, Em quem eu espero todo dia Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, e das tuas bondades, Que são desde a eternidade, Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor, Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, Guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho, Todas as veredas do Senhor são misericórdia, E verdade para os que guardam a sua aliança, e os seus testemunhos, Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, Aquele que teme o Senhor, ele me instruirá no caminho que deve escolher, Na prosperidade repousará a sua alma, E a sua descendência herdará a terra, O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, Pois ele tirará os meus pés do laço, Volta-te para mim e tem compaixão, Porque estou sozinho e aflito, Alivia-me as tribulações do coração, Tira-me das minhas angústias, Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, E perdoa todos os meus pecados, Considera os meus inimigos, Pois são muitos e tem por mim um bode mortal, Guarda minha alma e livra-me, Não seja eu envergonhado, Pois em ti me refugio, E a sinceridade e a retidão me preservem, Porque em ti espero, Oh Deus, redime Israel de todas as suas tribulações, Examine-me Senhor, E prova-me, Sonda o meu coração e os meus pensamentos, Pois a tua misericórdia, Tenho adiante dos olhos, E tenho andado na tua verdade, Não me tenho assentado com gente falsa, E com os hipócritas na minha sociedade, Eu amo Senhor, A habitação de tua casa, E o lugar onde a tua glória resina, Livra-me, E tem compaixão de mim, O meu pé está firme em terreno plano, Nas congregações bendirei o Senhor, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, Meus opressores e inimigos, Eles é que tropeçam e caem, Ainda que um exército se acampe contra mim, Não se atemorizará o meu coração, E se estourar contra a minha guerra, Ainda assim terei confiança, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Que eu possa morar na casa do Senhor, Todos os dias da minha vida, Para contemplar a beleza do Senhor, E meditar no seu tempo, Pois num dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, No interior do seu tabernáculo, Me aconherá, Ele me porá no alto de uma rocha, Agora será exaltada a minha cabeça, Acima dos inimigos que me cercam, No seu tabernáculo, No seu tabernáculo, Oferecerei sacrifícios de júbilo, Cantarei e salmonearei ao Senhor, Ouve, Senhor, A minha voz, Eu clamo, Tem compaixão de mim, E responde-me, Ao meu coração e o corre, Busquem a minha presença, Buscarei, pois, A tua presença, A tua presença, Buscarei, pois, A tua presença, Não rejeito expunir ao teu servo, Tu és o meu auxílio, Não me deixes, Nem me abandones, Ó Deus da minha salvação, Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, O Senhor me acolherá, Ensina-me, Senhor, O teu caminho, E guia-me por vereda plana, Por causa dos meus inimigos, Não me entregues à vontade dos meus adversários, Pois contra mim se levantam, Falsas testemunhas, E os que só respiram crueldade, E os que só respiram crueldade, Eu creio, Que virei a bondade do Senhor, Na terra dos viventes, Espere no Senhor, Anime-se, E fortifique-se o seu coração, Espere, Pois, No Senhor, Aqui clamo, Ó Senhor, Rocha-me, Não seja surdo para comigo, Porque se te calares quanto a mim, Serei semelhante aos que descem a copa, Ouve a voz das minhas súplicas, Quando a ti clamar por socorro, Quando ergui as mãos para o teu santuário, Não me arrastes com os ímpios, Com os que praticam a iniquidade, Eles falam de paz ao seu próximo, Porém, Porém no coração tem perversidade, Bendito seja o Senhor, Porque ouviu a voz das minhas súplicas, O Senhor é a minha força, Mas eu me escuto, Nele o meu coração confia, Nele fui socorrido, Por isso, O meu coração exulta, E com o meu cântico, O louvarei, O Senhor é a força do seu povo, O refúgio salvador do seu ungido, Salva o teu povo, E abençoa a tua herança, Apacenta-os, E exalta-os, Para sempre, Para sempre, Para sempre, Para sempre, Para sempre, Deem ao Senhor, Ó Filhos de Deus, Deus, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. E o Monte Hermon pular como um pôe selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desmulta os bosques. E no seu tempo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Eu te exaltarei, Senhor. Por que tu me livraste? E não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro. E tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor. Cantem louvores ao Senhor. Vocês que são seus santos. E dêem graças ao seu santo nome. Por que a sua ira dura só um momento. Mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei. Ao Senhor, implorei. Que proveito obterás o meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se calem. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Agora vamos lá. Apenas tensões de euros. Apenas tensões. Apenas tensões de euros. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me de pressa, ser um castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás, tira-me dos laços que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos, entrego-me o Espírito. Tome-me este Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me reposejarei da tua bondade, pois tens visto a minha aflição. conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares paçosos. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz esplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado. Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos. Emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem. Da qual ousas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das entregas humanas. Num esconderijo, os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Uma cidade sediada. Eu disse na minha pressa. Estou excluído da tua presença. Mas, tu ouviste a voz das minhas súplicas. Quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor. Todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Sejam fortes. E que esse revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. O Senhor preserva os fiéis. Que são e perdoada. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurada é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. E em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados. Envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos. Todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado. E a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. neurocairante do meu pecado. Sendo assim. Tudo o que é pietoso. Te fará súplicas e tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento Eu os instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir E sob as minhas vistas lhe darei conselho Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento Que são dominados com freios e capristos Do contrário, não obedecem a você Muitos são os sofrimentos do mundo Mas os que confiam no Senhor A misericórdia os cercará Alegrem-se no Senhor E recusigem-se Ó justos Exultem Todos vocês Que são retos de coração Exultem Fica bem louvado Louvem o Senhor com o mar Louvem-o com cânticos na lira de dez cordas Cantem-se Cantem-lhe um cântico novo Toquem com arte E com julho Porque a palavra do Senhor é reta E todo o seu proceder é fiel Ele ama a justiça Ele ama a justiça e o direito A terra está cheia da bondade do Senhor Os céus Os suas palavras se fizeram E pelo sopro de sua boca O exército deles Ele a junta em montão as águas do mar E em reservatório Encerra os abismos Que toda a terra Tema o Senhor Que tremam todos os habitantes do mundo Pois Ele falou E tudo se fez Ele ordenou E tudo passou a existir O Senhor O Senhor frustra Os planos das nações E anula Os intentos dos povos O plano do Senhor Dura para sempre Os intentos do seu coração Por todas as gerações Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo E o povo que Ele escolheu Para a sua herança O Senhor Olha dos céus E vê todos os filhos dos homens Do lugar de sua morada Do lugar de sua morada Observa todos os moradores da terra Ele que forma o coração de todos eles Que contempla todas as suas obras Não há rei Que se salve com o poder dos seus exércitos Nem por sua muita força Se livra o valente O cavalo Não garante a vitória Apesar de sua grande força A ninguém pode livrar Eis que os olhos do Senhor Estão sobre os que o temem Sobre os que esperam Por sua misericórdia Para livrar a alma deles Da morte E no tempo da fome Conservar-lhes a vida Nossa alma Espera no Senhor Nosso auxílio E escuto Nele O nosso coração Se alegra Pois confiamos No seu santo nome Seja sobre nós Senhor Tua misericórdia Como de ti Esperamos Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará sempre nos meus lábios A minha alma Se gloriará no Senhor A minha alma se gloriará no Senhor Os humildes Ouvirão isso E se alegrarão Ouvem comigo A grandeza do Senhor E todos juntos E exalteimos o nome Busquei o Senhor Busquei o Senhor E Ele me acolheu Livrou-me De todos os meus temores Os que olham Para Ele Ficarão Radiantes O rosto O rosto deles Jamais Se cobrirão De vexame Clamou este aflito E o Senhor O ouviu E o livrou De todas as suas angústias O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Dos que o temem E os livra Prove e vejam Que o Senhor é bom Bem-aventurado Quem nele se refugia Temam o Senhor Vocês Que são Seus santos Pois nada Falta Aos que o temem Os leãozinhos Passam necessidade Sem ter fome Porém Aos que buscam Temam o Senhor Bem-aventurado 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 Venham Meus filhos Escutem Eu lhes ensinarei O temor Do Senhor Quem de vocês Ama a vida E quer longevidade Para ver o bem Refrei a língua do mal E os lábios E os lábios De falarem Palavras enganosas Afaste-se do mal E pratiquem o bem Procurem a paz E empenhe-se Por alcançada Os olhos do Senhor Repousam sobre os justos E os seus ouvidos Estão apertos Ao seu clamor Clamam os justos E o Senhor os escuta E os livra De todas as suas angústias Perto está o Senhor Dos que tem o coração Quebrantado Ele salva Os de espírito oprimido Muitas são as aflições Do justo Mas O Senhor De todas O líder O Senhor Resgata a alma Dos seus servos Entre os que nele confiam Nenhum Será condenado Oh Senhor Defende a minha causa Contra os que me acusam Luta contra aqueles Que me atacam Em braço escuro Abre a coraça E ergue-te E me auxilio E me auxilio Impunha a lança E reprime os passos Dos meus perseguidores Dizem-me a minha alma Eu sou a tua salvação Eu sou a tua salvação E me auxilio E me auxilio Livras o pobre E o necessitado Daqueles que os exploram A tua misericórdia A tua misericórdia A tua misericórdia Chega até os céus E a tua fidelidade Vai até as nuvens A tua misericórdia A tua misericórdia A tua justiça É como as grandes montanhas Os teus juízos São como um abismo profundo Tu, Senhor Preservas as pessoas E os animais Como é preciosa Ó Deus A tua misericórdia Por isso Os filhos dos homens Se acolhem A sombra Das tuas asas Fartam-se Da abundância Da tua casa E na torrente Das tuas delícias Lhes dás de beber Pois em ti Está a fonte Da vida Na tua luz Vemos a luz Estende a tua misericórdia Aos que te conhecem E a tua justiça Aos retos de coração Não deixes Que os pés Dos supirbos Me esmaquem Nem que a mão Dos ímpios Me obriguem a fugir Não se irrite Por causa dos malfeitores Nem tenha inveja Nos que praticam A iniquidade Confie no Senhor E faça o bem Abri-te na terra E alimente-se Da verdade Agrade-se do Senhor E ele Satisfará Os desejos Do seu coração Entregue o seu caminho Ao Senhor Confie nele E o mais Ele fará Fará com que a sua justiça Sobressaia Como a luz E que o seu direito Brilhe como o sol Ao meio-dia Descanse no Senhor E espere nele Não se irrite Por causa daquele Que prospera Em seu caminho Por causa Do que realiza Os seus maus desígnios Deixe a ir Abandone o furor Não se irrite Certamente Isso acabará mal Porque os malfeitores Serão exterminados Mas os que esperam No Senhor Posso ir a uma terra Mais um pouco de tempo E já não existirão Os exemplos Você procurará No lugar Onde eles estavam E não os encontrará Mas os mansos Herdarão a terra E terão Alegria Na abundância De paz Os ímpios Fazem planos Contra os justos E contra eles Ranjem os dentes O Senhor Dá a risada Dos ímpios Pois vê Que o dia deles Está chegando Os ímpios Puxam da espada E preparam um arco Para bater os pobres E necessitados Para matar Os que trilham Um reto caminho Mas A espada deles Lhes atravessará O próprio coração E os seus arcos Serão despelaçados Serão despelaçados Mais vale o pouco Do justo Que a abundância De muitos ímpios Pois os braços Dos ímpios Serão quebrados Mas os justos O Senhor Os sustém O Senhor Conhece os dias Dos íntegros A herança Deles Permanecerá Para sempre Não serão Envergonhados Nos tempos Difíceis E nos dias Da fome Se fartarão Os ímpios No entanto Perecerão E os inimigos Do Senhor Serão como As mais belas Pastagens Desaparecerão Como desaparece A fumaça O ímpio Pede emprestado E não paga E o justo Porém Se compadece Se dar Aqueles A quem o Senhor Abençoa Possuirão A terra E serão Exterminados Aqueles A quem Ele Amaldiçoa O Senhor Fira os passos Do homem bom E se agrada Do seu caminho Se cair Não ficará prostrado Porque o Senhor Segura Pela mão Fui um osso E agora sou velho Porém Jamais Vi o justo Desamparado Nem a sua descendência A mim Digar o pão É sempre Compassivo E empresta E a sua descendência Será uma bênção Afaste-se do mal E pratique o bem E a sua morada Será perpétua Pois o Senhor Ama a justiça E não Desampara Os seus santos Serão Preservados Para sempre Mas a descendência Dos ímpios Será exterminada Os justos Herdarão A terra E nela Habitarão Para sempre Da boca Do justo Procede Sabedoria E a sua língua Fala O que é justo No coração Ele tem A lei Do seu Deus Seus passos Não vacilarão O perverso O perverso Espeita O justo E procura Tirar-lhe a vida Mas o Senhor Não o deixará Nas mãos Do perverso Nem o condenará Quando for julgado Espere no Senhor E ande Nos seus caminhos Ele o exaltará Ele o exaltará Para que você Herde a terra Você verá Quando os ímpios Forem exterminados Vi um ímpio Prepotente Expandir-se Como o cedro Do Líbano Passei Diz que havia Desaparecido Procurei E já não fui Encontrado Observe Aquele que é Índio E reto Porque o futuro Dele Será de paz Quanto aos Transgressores Serão todos Destruídos A descendência Dos ímpios Será exterminada Mas a salvação Dos justos Vem do Senhor Ele é A fortaleza Deles Em tempos De angústia O Senhor Os ajuda E os livra Livra-os Dos ímpios E os salva Que nele Buscam refúgio Não me repreenda Senhor Na tua ira Nem me castigues No teu furor Não há saúde Nos meus ossos Por causa Do meu pecado Pois já se elevam Acima de minha cabeça As minhas iniquidades Como fardos Pesados Excedem As minhas forças Sinto-me Sinto-me Encurvado E muito abatido Ando de luto O dia todo Os meus longos Ardo E não há parte Sã Na minha carne Estou aflito Estou aflito E muito Quebrantado Dois gemidos Por causa A tua Desasso seco Do meu coração Na tua presença Senhor Estão os meus desejos Tudos E a minha ansiedade Não te é oculta O meu coração Bate acelerado Faltam Minhas forças E a luz Dos meus olhos Até essa Me deixou Os meus amigos E companheiros Afastam-se Da minha Desgraça E os meus parentes Ficam de longe Em ti Senhor Espero Tu me responderás Senhor Deus Meu Porque eu dizia Não deixes Que eles Se alegrem De mim E contra mim Se engrandeçam Quando me resvala O pé Pois estou Prestes A tropeçar A minha dor Está sempre Diante de mim Confesso A minha iniquidade Suposto Tristeza Por causa Do meu pecado Não me desampares Deus Meu Não te ausentes De mim Apressa-te Em socorrer E a mim Senhor Salvação Minha Eu disse Eu disse Moro e mortaça A minha dor E moro e mortaça Enquanto os ímpios Estiverem Na minha presença Eu desci Eu desci Em silêncio Calei a respeito Do bem E a minha dor Se agravou O coração O coração Me ardia No peito Enquanto eu Meditava Um fogo Se acendeu Dentro de mim Então Eu disse Em voz Algo Senhor Dá-me a conhecer O meu fim E qual é a soma Dos meus dias Para que eu reconheça A minha fragilidade Desce aos meus dias O cumprimento De alguns palmos A tua presença O prazo Da minha vida É nada Na verdade Todo ser humano Por mais firme Que esteja É pura Vaidade De fato O ser humano Passa Como a sombra Em vão Se inquieta Amutou a tesouros E não sabe Quem ficará Com eles E eu Senhor Que espero Tu Senhor Eis a minha esperança Livra-me De todas As minhas Inequidades Ouve Senhor A minha oração Escuta-me Quando grito Por socorro Tu Fiques E sensíveis As minhas Lágrimas Porque Sou forasteiro Diante de ti Peregrino Como Todos Os meus Pais O foram Desvia De mim O olhar Para que Eu tome Além Antes Que eu Passe E deixe Desistir Espere Esperei com paciência Pelo Senhor E ele se inclinou Para mim E ouviu Quando clamei Por socorro Tirou-me De um poço De perdição De um atoleiro De dama Colocou-me Colocou-me Os meus pés Sobre uma rocha E firmou Os meus passos E me pôs Nos lábios Um cântico Novo Um hino De louvor Ao nosso Deus Muitos Verão Essas coisas Temerão E confiarão No Senhor Bem-aventurado É aquele Que põe No Senhor A sua Confiança E não Se volta Para os arrogantes Nem Para os que Seguem A mentira São muitas Senhor Deus meu As maravilhas Que tens Operado E também Os teus Desígnios Para conosco Não há Ninguém Que possa Se igualar A ti Eu quiser Anunciá-los E deles Falar Mas são Mais do que Se pode contar Sacrifícios E ofertas Não quiseste Abriste Os meus Ouvidos Holocaustos E ofertas Pelo pecado Não requeres Então eu disse Eis aqui estou No rolo do livro Está escrito A meu respeito Agrada-me Fazer a tua Vontade Ó Deus meu A tua lei Está dentro Do meu coração Proclamei as boas Novas de justiça Na grande Congregação Jamais Serrei os lábios Tu sabe Senhor Não ocultei No coração A tua justiça Proclamei a tua Fidelidade E a tua Salvação Não escondi Da grande Congregação A tua Graça E a tua Verdade Não retenhas De mim Senhor As tuas Misericórdias E a tua Graça E a tua Verdade Sempre Me guardem São incontáveis Os males Que me cercam As minhas Iniquidades Me alcançaram Tantas Que impedem A visão São mais numerosas Que os cabelos De minha cabeça E o coração Desfalece Agrada-te Senhor Em me livrar Apresta-te Ó Senhor Em me socorrer Que sejam Envergonhados E cobertos De vexame Todos Os que buscam Tirar Minha vida Retrocedam E cubram-se De vergonha Os que se alegram Com o meu mal Sufram perturbação Por causa Da sua vergonha Aqueles que me dizem Bem feito Bem feito Exultem E em ti Se alegrem Todos Os que te buscam Os que amam A tua salvação Digam sempre O Senhor Seja Engrandecido Eu sou pobre E necessitado Porém O Senhor Cuida de mim Tu és o meu amparo E o meu libertador Não te demores Ó Deus Meu É o meu amparo É a tua salvação Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.